Saúl e salve rapaziadinha, mais um vídeo usado aí, de novo, zerando mais uma roleta, novamente porque eu sou maluco da cabeça, né, só consigo estar zerando essas roletas aí com essa frequência porque, né, sua negação de imposto, agiotagem, essas coisas aí, né, que é o único jeito, né, mano, de estar comprando esses bagulhos caro pra cacete. Então rapaziada, eu vou estar pegando essa HVK aqui, beleza, HVK não é meta, não é uma arma, assim, é jogável, se vocês testarem, você vai ver que é jogável, dá pra brincar com essa arma, mas ela não é meta, mas, cara, eu achei ela muito bonita, velho, eu achei ela muito da hora e já saiu, né, Eu ia falar que saiu o vazamento da próxima season, né, essa season aqui do Egito, né, tanto que tá o fundo, esse lobby aí, né. Só fazendo uma errata aqui, rapaziada, essa season não tem nada a ver com o Egito, é, eu só disse Egito porque o personagem lendário dessa season tem a ver com o Egito, né, um faraó, sei lá, um deus do Egito, Mas de resto, não tem nada a ver, só tem areia, e o Egito não é o único lugar do mundo que tem areia, só pra deixar avisado. É, saiu os osamentos e tal, vai ter algumas armas legais, vai ter a Fennec, a Fennec Mítica, né, a Redux, ela vai voltar, eu queria pegar ela, talvez eu pegue, não sei, mas, cara, eu gostei dessa HVK, eu vou pegar ela, e talvez na próxima season eu pegue a Fennec e só, porque a Fennec é da hora, mas assim, Eu acho que eu acho, eu acho que eu achei mais bonito essa HVK do que a Fennec, só que a Fennec é Mítica, e tem aquela mira roubada, enfim, aí eu também queria pegar, mas enfim, eu vou estar pegando a HVK, porque sim, porque eu gostei, não sei se vai vir para você, né, depois, e é isso, eu vou estar pegando ela aí, mano, é, enfim, eu vou, eu vou, vou comprando e depois eu vou comentando o que eu achei dos itens, então, bora lá. Beleza, Colin Card, cara, esse Colin Card lendário, lendário, não sei se lendário, enfim, que vem as leitas, nunca é bom, cara, é, às vezes, a maioria das vezes, mais bonita é o que tu pega de graça, viu. Mochila, nunca vou usar isso, mas beleza, valeu aí, jogo. Saquinha, é bonitinha, saquinha e tal, mas, bonitinha, bonitinha, é ruim dessas facas que elas não aparecem direito, né, e o alcance delas também é ridículo, então, nem tem porque você ficar usando essas facas no jogo, né, vale, compensa muito mais a desgraça da katana, o machado, o bastão. Simbora, beleza, granada de luz, incrível o jogo. Olha o descontinho pra nós aí, família, assim, que é bom. Veio logo mais pra frente, então, tá bom. Ah, esse é muito legal. Esse é muito legal. Quero ver como é que ele fica no... Quando você fica MVP, sabe, porque você fica do lado de outros dois players, né, eu não sei se vai aparecer o alvo lá atrás, se vai ficar na frente do... Do... Do player do lado, eu vou até equipar esse barato aqui, mano. Como é que eu vou equipar? Ah, eu vou equipar... Aqui. É isso. Simbora. Cacete, velho. Não é possível, irmão. É isso, cara. Rapaziada. Eu sei se vocês viram que eu postei um vídeo aí, né, zerando a K.A. Mítica, né. Não faz tanto tempo assim, mas eu tô um tempo significativo sem gastar no jogo, né. Já virou a season e tal, e desde aquele vídeo eu não gastei mais. E eu tive sorte de pegar o personagem antes, né. Grande coisa, porque eu não queria o personagem, por mais que até que tá maneiro esse aqui, né. Tá bem maneiro esse personagem na realidade, cara. Bem maneiro, mano. Eu não tinha gostado tanto antes, mas agora eu curti, velho. Ah, eu vou equipar só pra dar aquela brincada, né. Por que não? Eu vou equipar aqui mesmo, né. A saga daqui me perdoe, mas depois eu volto. Então, bora continuar, né. Podia vir arma, né. Mas... Eu acho que eu tinha que ficar mais tempo sem gastar. Pra vir arma. Mais arma. Bazucona, né. Tá bom, né. Ok. Simbora, cara. Podia demais vir arma, né. Podia, né. Mas não vai, né. Nossa, se vier... Tá. Veio a arma, né. Não especifico aí qual. Tá aí, né, otário. QXR, legalzinha. Legalzinha, usável, sei lá. Legalzinha. Não é o meu estilo, mas... Ok. Podia vir, né. Vamos ver se... Não vem, né. Só vamos ir sem choro. Ah, que incrível. Que gente. E simbora, né. Pegar essa linha aí. Daora, velho, daora. Então... Bora... Mano. Equipa aqui, por favor. É isso. Mano. Daora, daora, velho. Combina bastante. Fica bem legal. A skin do personagem com a arma, né. Combina bastante. Fazer uma coisa só, né. Talvez se fosse mais legal, se a arma ficasse mais destacada. Mas, cara. O personagem tá bem legal também. Eu gostei do personagem. Mas, é... Eu vou tá entrando aqui numa... Numa casualzinha. Qualquer. Só de memes. Ah... É... Como que... Só pra não dar uma sorte na sala de treinamento, né. Não que... Não que seja ruim, né. Mas... Bora testar aqui. Aí, tá na mão a bichona. Aqui ela tá sem... Na realidade, eu não sei se ela fica com... Com o efeito de... De morte. Mas, cara. Bem legal a mira de ferro dela. Bem... Bem clean. Ah, eu nem vi a classe, né. Eu sou maluco da cabeça, né. E aí, que legal. Ah, não deu pra mostrar direito o que o efeito. Legal. Gostei do que efeito, velho. Ai, ai, ai. Volta aí, botzinha. Ai, ai, ai. Ô, meu Deus. Mano. Eu mexi na rede, velho. Atenção de inimigos! Atenção de inimigos! Atenção de inimigos! ótima música! Alícia de inimigos! D Hans Roth! Eu vou slidar o agacho, isso porque eu ainda diminuí o tamanho do joystick, né, que aí você consegue correr com menos esforço, né. Então, eu ainda não sei se vocês... Maluco nas três minhas e desgraçado do nunchaku aí ainda. Da hora, cara, ela não tem recurso a arma, vei. Mano, eu matei um maluco de longe ali tranquilíssimo, vei. Olha lá, olha lá. Maldito me matando. Agora hoje não, hoje não. Aonde? Ah, aqui está você, né? Massa! Vamos acabar o vídeo assim, né? Com essa saída triunfal, né? Mas... Deve tratar de mostrar um pouquinho a arma de vocês. Parabéns aí, BR David. Você é o bravo do Nunchaku. Não vou ver eu morrendo, não. Mas é isso aí, velho. É... A arma... Não tem o... O time to kill mais rápido do jogo, né? Tipo... Não é lá... Como eu disse antes, né? Não é meta. Dá pra brincar, vocês viram aí, né? Não tem recuo. E... O problema, né? Ah, já está equipado aqui, ó. O... Já tem esse carregador aqui que dá mais dano. Nossa, vai dar dano e multiplicador de dano em parte do corpo, cara. Então eu acho que isso aqui compensa demais, mano. Acho que eu não vou nem atirando esse carregador. Mas o problema é isso, né? Você fica com 30 balas. Vocês viram aí que... Muitas vezes a bala acabava antes de conseguir matar inimigos, né? Mas é isso. Você tem que se acostumar, né? E... Fracionar? Racionar? Enfim, não lembro. Você tem que... É... Gerir as tuas balas, né? Porque senão tu vai acabar e tu vai morrer, velho. Mas massa. É... Tá com pouco recuo. Ela, né? É... Com pouco recuo, tipo assim, quase nada. Vou bater os malucos de longe. Ele fica muito tranquilo. Eu uso giroscópio, né? Pra quem não sabe, tipo... Pra segurar o recuo, né? Aí quando a arma tá subindo, eu vou e inclino isso lá pra baixo. Mas eu nem precisei usar muito isso. Porque realmente não tem recuo, velho. Mas então é isso aí, rapaziada. O vídeo usado é esse aí. É... É isso, né? Não sei como finalizar o vídeo ainda. Mas é isso aí. Pô, valeu aí quem assistiu até aqui. Quem clicou no vídeo. E é nóis, família. Tamo juntos. Beijo na... Beijo na boca, não. Tem que aprender isso. Beijo na boca, não. É legal. Abraços. E... Alegria, felicidade. E tudo que há de bom. Aí. É isso. É nóis. Beijos.